E chegou a hora dos indicadores do milho no Brasil, a gente acompanha como que o mercado vem comercializando a saca do cereal em uma região específica do país. Desta vez o destaque é para a região centro-oeste, onde os valores, assim como em todo o território nacional, têm registrado ganhos. Nos últimos 60 dias, o valor da saca do milho no estado de Ganhás ganhou 9,90%. No dia 2 de janeiro, cotação estadual estava em R$ 25,25. No dia 26 do primeiro mês deste ano, permanecia em R$ 25,25. Patamar se repetiu assim até o dia 20 de fevereiro, quando nestes últimos dias, início do mês de março, cotação registrou algum ganho, vindo para os R$ 25,75. Nos demais estados da região centro-oeste do país, o valor da saca do cereal também tem tido alta. Esse movimento tem a ver com as exportações de milho do Brasil, que estão bastante aquecidas. Inclusive nesta edição a gente já mostrou aqui o volume de milho embarcado pelo Porto de Santos no início do ano, o número é surpreendente. E é isso que tem impulsionado as cotações nacionais. Em Mato Grosso do Sul, os valores reagiram com muita força nos últimos dias. Veja que ele permanecia estável no início do ano, registrando em janeiro o valor de R$ 22,25 a saca. Início de fevereiro, já registrava leve alta, chegando aos R$ 23,50. No dia 20 de fevereiro, registrava R$ 23,50. Nas semanas anteriores, duas últimas semanas, indicador do milho em Mato Grosso do Sul registrou forte alta, estando negociado nesta segunda-feira, dia 5 de março, a R$ 27,75. Já é uma alta de quase 25% em apenas dois meses. Por fim, vamos ao estado do Mato Grosso, que também registrou elevação expressiva para o cereal nestes últimos dias. No acumulado de dois meses, a alta passa de 11%. Lá atrás, no início do ano, a cotação da saca do milho em Mato Grosso era de R$ 19,25. Os valores chegaram a cair no fim do mês, registrando R$ 19,00 no dia 26. Dia 7 de fevereiro, o mercado reagiu levemente para cima, fechando no dia a R$ 19,25. E neste último dia 20 de fevereiro, trazendo R$ 0,50 a mais, em elevação R$ 19,75 a saca. Nesta segunda, dia 5 de março, preço médio da saca do milho em Mato Grosso volta a superar os R$ 20,00, ainda vem ainda mais para cima, aos R$ 21,50 por cada saca.